Chegou aquele momento do mês em que eu venho mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram ao longo do mês. Mês de agosto, né? Livros que chegaram. Geralmente eu faço recebidos e comprados. Mas na verdade dessa vez foram só recebidos porque eu não comprei nenhum livro esse mês. Por milagre, quer dizer, pra dizer que eu não comprei... Foi esse mês? Eu nem lembro mais que eu comprei Yellow Face. Acho que foi. Tem link aqui na descrição do meu Instagram, se você quiser seguir lá. Eu posto nos stories quase todos os dias várias coisas. Então muitas pessoas ficam sabendo das coisas primeiro lá nos stories, tá? Então você tá super convidado. Embaixo aqui também tem link do Telegram, onde tem o nosso clube do livro aqui do canal. Estamos lendo no momento. Não tá comigo aqui. A gente tá lendo o retrato de Dorian Gray. O mês de setembro é para o Dorian Gray. Cada mês a gente tá lendo um livro diferente. E aí concluímos a última casa da Rua Needles. Inclusive que foi um livraço. E agora a gente tá com o retrato de Dorian Gray. Bom, sem mais delongas, vamos para os livros recebidos aqui. Vou começar pelo penúltimo que eu recebi essa semana. Que é da Astral Cultural, que se chama Mentiras que Contamos. Esse livro é um lançamento da Astral Cultural. É um drama. Olha só que coisa mais linda. E aqui vai falar um pouco sobre a história de duas pessoas, dois rapazes. Em que se conheceram na infância. Eu acho que eles tiveram algum tipo de romance, né? Algo parecido e a vida acabou separando eles. Eles nem conseguiram se declarar, né? Se declarar abertamente. Então assim, aí os anos se passam. Eles meio que são um pouco arrependidos do que aconteceu. Não sei exatamente se é isso, gente. Porque eu não li o livro. Mas eu sei que eles acabam se reencontrando anos depois. Muitos anos depois. Então, é um drama. Já me disseram que esse livro é bem, bem assim, de chorar. E eu acho que vai ser muito bom. Eu vou ler agora. Eu devo ler em setembro. É um livro bem pequenininho, ó. Tem menos de 200 páginas. Então, vem aí. Inclusive, veio junto um lencinho. Então, provavelmente, é de chorar mesmo. É um dramalhão. Vamos para os livros que eu recebi da Galera Record. Temos Livrai-nos do Mal, da Rosie Wilding. Esse livro é um suspense. É uma coisa criminal, sabe? É uma história meio criminal para a gente tentar entender o que foi que aconteceu. Quem é um assassino? Basicamente isso. E aqui vai contar a história de algumas mulheres. Várias mulheres, na verdade, né? Que se relacionaram com um homem lá. E aí, a história já se começa com elas numa sala. E no meio da sala, em cima de uma mesa, tem a cabeça desse cara. Todas essas mulheres têm um motivo para ter feito algo com ele. Mas todo mundo nega ali que tenham matado ele. Então, é mais ou menos isso a história. Então, a gente vai tentar entender e descobrir quem foi que fez isso. E por que que fez isso com esse homem. Eu sei que é um suspense feminista, praticamente. Adoro histórias que têm um crime. A gente fica tentando entender até o final quem foi. Um Prato Cheio é um livro que eu queria bastante. E a Galera Record me enviou. Fiquei muito feliz. Outro que a Galera Record me enviou. Me enviou até junto com esse aqui. É A Estranha Sally Diamond. Ainda bem que esse livro veio. Porque eu estava, desde o lançamento, namorando esse livro. Só que o preço nunca baixava. Aí, como eu me tornei parceiro da Galera Record. Eu fiquei muito feliz. E aí, eles me enviaram. E eu fiquei muito contente. Porque agora sim eu posso ler. E vou ler em breve. Logo, logo. Eu já vou ler esse livrinho. Porque estou desde o lançamento, né? E a diagramação dele é tão boa. Que dá vontade de ler o mais rápido possível. Porque eu estou com dois livros lendo ao mesmo tempo. Senão eu ia pegar esse aqui para ler agora. E aqui já conta a história da Sally Diamond. Que é uma pessoa um pouco exótica. Diferente. Ela tem umas questões, né? Sociais. Ela não socializa muito bem. E aí, o pai dela acaba falecendo. E deixa uma carta para ela. Três cartas, né? Depois que o pai dela morreu. Ela virou assunto ali na vizinhança. Para a mídia. Para tudo. Enfim. Acredito eu que ela seja suspeita ali pela morte do pai. Não sei. E aí, o pai dela escreve três cartas para ela. Explicando um pouco sobre a vida dela. Porque ela também não lembra do passado dela direito. Ela não lembra de muitas coisas que aconteceram com ela. E aí, enfim. Eu me interessei bastante. Eu sei que a história é muito mais do que isso que eu expliquei. Talvez eu tenha explicado até pouco. Mas, acho que você também deve conhecer. Porque esse livro é muito falado nas bookredes. Próximo aqui é um lançamento da Galera Record também. Que é A Contadora da Frey e da McFadden. Esse livrinho aqui, gente. É da mesma autora da Empregada. Já falei desse livro ano passado. Para mim, foi uma das melhores leituras de 2023. Eu gostei muito da história da Frey e da McFadden. Porque é um suspense muito prático. Muito rápido de você ler. Você devora muito rápido a leitura. E eu gosto de livro assim. Eu sei que ele foi dividido a opiniões. Teve gente que gostou muito. Teve gente que não entendeu o hype. Teve gente que criticou. Falando que não era uma escrita muito interessante. Não era muito boa. E era uma trama muito óbvia. Mas, assim. Para mim, eu gostei. Porque eu devorei a história. Independente se estava bem escrito. Mal escrito. Independente da proposta. Para mim, o livro, quando ele é bom. É aquele que fica marcante. Sabe? Que você devora ele todo. E fica pensando nele depois. Valeu muito a pena a empregada. E aí, veio esse lançamento agora. Para setembro da Galera Record. E essa autora, eu vou falar. Está lançando um livro até as outras. Aparecendo o Stephen King. Porque eu estava olhando nos sites lá da gringa. Os livros estão saindo vários assim. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo. Já saiu a trilogia. A empregada, eu acho que saiu em julho. Ou agosto, não sei. Do ano passado. E aí, veio aquele bom. Muitas pessoas leram, falaram na internet. E aí, com um ano, já saíram os outros dois. Tem uma trilogia da empregada. Eu não sei qual é o nome dos outros. Mas é uma trilogia. E aí, agora veio esse da contadora. Mas lá na gringa, também tem outros livros dela. Estão saindo assim, igual água. E aí, esse aqui. Mas vamos falar desse aqui. Um outro suspense. Já um suspense de trabalho. Não um suspense familiar. Não existiu crime na família. Sim, no trabalho. E aqui, o povo trabalha numa empresa muito renomada. Que é, acho que é produtora de alimentos. Alguma coisa alimentícia. Tem uma pessoa ali que também tem... Não é muito sociável com todo mundo. E tudo e tal. Aí, acaba acontecendo uma morte. E aí, tem uma funcionária dessa empresa. Que ela é muito metódica. Ela é muito certinha. Mas também não é muito social. Assim, não interage muito com as outras pessoas. Aí, essa funcionária, ela desaparece por uns dias. Ela fica desaparecida. E aí, a colega dela atende o telefone ali na mesa dela. E aí, ela descobre que uma coisa terrível aconteceu com essa colega de trabalho dela. É mais ou menos isso a história. E aí, acho que a gente vai tentar descobrir o que foi que aconteceu com essa funcionária. Através dessa outra personagem aqui. Que deve ir à busca de uma solução do que foi que aconteceu com a personagem. Eu gostei. A capa, eu acho que é um pouco sugestiva, né? Porque tem um elevador aqui, um sangue. Eu não sei se aconteceu um crime no elevador. Mas, é interessante. Eu me interessei bastante por essa história. E vem aí, também vou ler esse ano. Tô querendo ler agora, em outubro. Inclusive, tô querendo montar um projeto no Clube do Livro. Que é um projeto pra Halloween mesmo. Então, não vou falar agora tudo. Mas, uma das coisas pra esse projeto de outubro. É fazer uma maratona de Halloween. Então, esse livro aqui já estava nos meus planos. De colocar ele pra gente ler. Vários suspensos, terror, coisas do tipo assim pra gente ler. Se você quiser participar, você entra no nosso grupo do Telegram. Que é lá que acontecem nossas reuniões, nossos encontros de leitura. A gente é meio duro, tá? Porque a gente tá lendo o retrato de Dorian Gray. Mas, também, a gente vai botar uma maratona aí, também. No final de setembro, pra outubro. Pra seguir até o dia 31. Vamos para o próximo aqui. Que já são da Companhia das Letras. Eu nem abri ainda, porque é recém-chegado. Esse livrinho aqui é da seguinte. Pelo selo da seguinte. Que diz que é tudo o que nunca dissemos da Sloan Harlow. Acho que é assim que pronuncia, né? Deixa eu abrir aqui. Ela não consegue parar de se culpar pelo acidente que matou a sua melhor amiga, Hailey, meses atrás. Agora, ela precisa seguir em frente e voltar à escola. Mas, parece impossível superar o que aconteceu. Principalmente porque Sawyer, namorado de Hailey, está sempre por perto. Aos poucos, o Luto se aproxima. E ela, que é o nome dela. E dá conta do inimaginável. Está apaixonada pelo namorado da melhor amiga morta. Meu Deus. Sem saber como lidar com o sentimento, a garota busca refúgio no diário de Hailey. Meu Deus, só piora. Mas, ali, descobre que Sawyer tem os próprios segredos. E que a relação dos dois não era tão perfeita como parecia. Nossa. Ela sabe que deve manter a distância de Sawyer. Mas, sente inexplicavelmente atraída pelo garoto. E é aterrorizada pelo que ele parece esconder. Talvez seja Luto. Ou todos os planos que ele tinha foram interrompidos pela tragédia. Ou seria algo pior que apenas Hailey sabia. Nossa. Eu gostei da sinopse, tá? Gostei mesmo. Deixa eu tentar abrir agora. Eu fui ler antes de abrir. É um livro pequenininho também. Fácil de ler. Tem 300 páginas. Editora seguinte. Nossa, eu gostei mesmo. Achei muito interessante essa sinopse. Mais um trilho. Adoro quando eles me mandam um suspense assim. Inclusive, tem outro aqui pela Suma de Letras. Chamada A Garota de Neve. Tem vários livros assim, com nomes assim, né? Tem A Garota no Lago. A Garota na Neve. A Garota do Espelho. Eu não consigo abrir. Ai, gente. Eu não consigo abrir. Mas, enfim. É esse livrinho aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Acho que agora vai dar pra ver. É uma capa belíssima. Eu gostei da capa. E diz o seguinte. Uma menina de três anos desaparece no meio da multidão que assiste ao desfile de ação de graças da Macy's em Nova York. Seus pais, Aaron e Grace Templeton, chamam imediatamente a polícia, mas a frenética busca que se inicia logo se mostra infrutífera. Não há sinal do que possa ter acontecido com o que era Templeton. Myra Twix, uma estudante de jornalismo na Universidade de Colômbia, fica atraída pelo caso e inicia uma investigação paralela com a ajuda de seu professor e editor-chefe do Wall Street Daily, Jimmy Smower. Aos poucos, o mistério em torno do desfilecimento de que era vira uma obsessão para Mirren, que tem de encarar traumas do seu passado enquanto busca por mais pistas. Repleto de reviravoltas, a Garota de Neve mistura ação e suspensos romances policiais modernos, com a tensão e a intensidade dos thrillers psicológicos. Uma leitura imperdível. Gostei, envolvendo sequestro também. Gente, se tem histórias assim, filme, livro, eu gosto de história de sequestro. Você tem que entender o que aconteceu, como que foi. Histórias de avião, ou sequestro de avião, alguma coisa que aconteceu no avião. Adoro filmes assim. Inclusive, deveria ter mais livros assim. Nem sei, tem alguns, mas não são tantos. Esses mais comuns, que são de assassinatos e a gente tem que descobrir quem foi que cometeu o crime. Eu gostei, tá? Essa capinha, muito bonita. A Garota de Neve. Eu acho que é um lançamento da Suma. Fiquei feliz, porque são mais dois suspensos aqui, né? Agora, nós vamos para um recebido da Darkside. Mais um que eu recebi. Fiquei muitíssimo feliz. E esse aqui, achei um pouquinho diferente, confesso. Porque tudo que eu recebo da Darkside, sempre vem kit na caixa, né? Eu abro a caixa, vem sempre alguns kits. E os kits, a maioria, são kits macabros. Por exemplo, eu já recebi uma vela preta. Eu já recebi um corvo. Eu já recebi algemas, bisturi, pinça, essas coisas. Agora, brinquedinhos de criança, eu não imaginava que eu fosse receber. Não brinquedinhos. Esse aqui, óbvio que lembra coisas de criança, né? Esses cubos. Tá vendo? Eu não sei, tô botando tudo errado aqui, gente. Mas, é basicamente isso aqui que vem na caixa. Quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, o que será que a Darkside inventou dessa vez? Então, esse aqui, ó, pra enfeitar, não sei onde eu vou colocar. Mas tudo que eu ganho da Darkside, eu guardo. Vou mostrar o livro de uma vez. Depois eu mostro o que vem mais. Esse livrinho aqui, lançamento da Darkside, chamado Anjos Cruéis. Gente, depois, eu já dei uma olhada, eu gravei um vídeo pro Reels no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, olha lá. Eu sempre faço Reels de recebidos. Esse aqui, quando eu recebi, eu queria logo gravar, porque eu tava doido pra abrir e ler. Porque eu achei muitas coisas interessantes, principalmente o final. Aqui vai contar vários casos de crianças psicopatas. Então, logo no início, tem aqui um sumário com todos os casos. Então, a gente tem 25 casos de crianças que cometeram algum tipo de crime. E aí, aqui tem toda a ilustração, que é da Darkside mesmo, que o pessoal de design, de diagramação, essa galera de projeto gráfico, é, assim, maravilhosa, talentosíssima, porque tudo que eles fazem é maravilhoso. Eu achei interessante que tem um recado aqui no início, que é este livro possui conteúdo extremamente sensível e apresenta a característica documental, onde os fatos são relatados como ocorridos. Então, é tudo documental, gente. Baseado em fatos reais. Atrás também é muito bonito. E, no fundo aqui, tem uma coisa muito legal que eu gostei. Inclusive, acho que até falei no vlog já. Quando terminam o livro, eles dão dicas de filmes sobre crianças psicopatas. Psicopatas. Então, tem aqui. A Aldeia dos Amadiçoados. A Orphan. O Senhor das Moscas. Inclusive, tem um vídeo de resenha sobre esse livro aqui. Tem o filme também. A Garota da Casa ao Lado. A Entidade. A Profecia. Enfim, e vários outros livros. Ah, e tem também... Precisamos falar sobre Kevin. Enfim, várias dicas de livros que tem... São contados histórias desse tipo, assim. Achei muito legal. A capa é muito linda. Tudo baseado em fatos reais, como eu falei com vocês. E aí, veio junto aqui. Esse brinquedinho. Esse puzzle. Que é um quebra-cabeça, eu acho. Engraçado, gente. Que até a embalagem vem escrito assim. Racha crânio. O nome do brinquedo. Aí, tem duas crianças se espancando aqui. Jesus. Meu Deus. Só a Dark Side mesmo. Esses cards, né? Aqui na frente, vem juntando tudo. Fica escrito Killer. E atrás, são outras imagens de crianças. Eu achei bem legal. De... Olha só aqui. Não sei se dá pra ver aí. Fósforo. Pensa atacando fogo em alguma coisa. Uma casa. É uma casa com uma tesoura aqui. Não entendi. E um martelo. Enfim. Adorei. Adorei isso aqui, gente. De verdade. Agora, onde eu vou colocar esse brinde? Eu não sei. Provavelmente eu vou guardar por enquanto aqui nessa minha bolsinha. Porque aqui, gente. Aqui ficam vários itens que eu recebo da Dark Side. E aí, alguns são expostos aqui na minha estante. Outros eu guardo aqui. Inclusive, alguém comentou em um dos vídeos meus pedindo pra eu fazer um vídeo mostrando tudo que tem aqui. Tem várias coisas. Tá pesado. Se você quiser que eu grave um vídeo mostrando tudo que eu recebi de brinde. São uns brindes muito loucos. Como esses que você viu aqui. Como eu falei da vela preta. O corvo. Entre outras coisas. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo assim que eu posso fazer. Ou eu trago em um dos vlogs aí. Agora, três filmezinhos que eu assisti assim. Que talvez você goste. Esse mês eu vi Alien. Porque o novo Alien tá chegando, né? Já chegou. Pra falar a verdade. Ainda não assisti. Aí eu assisti o primeiro. E gente, meu Deus. Não tem como defender. É muito difícil assim. Digerir esse filme. Primeiro que é um filme de alienígena. Tem umas coisas muito nojentas. Eu sempre gostei muito de Alien desde criança. Mas eu reassistindo hoje. Eu comecei a ter uns olhares críticos. Por isso que às vezes é bom. A gente não rever filmes. Que a gente tem uma memória boa. Gostava na infância, no passado. Porque depois que a gente vê no presente. Talvez a gente se frustre. Mas ainda assim eu gosto da franquia. Tô com uma ideia de assistir todos esses filmes. Pra depois ver o novo Alien. Não sei. Vamos ver aí. Outro também que eu assisti. Foi Assim que Acaba. Vi no cinema. Foi um filme que eu fui assim. Já esperando por muitas coisas. Porque eu já tinha lido muita coisa. Também falando sobre esse filme. Eu tinha lido o livro. Li no ano passado. Então eu já sei sobre a história e tudo. E aí eu vou te dizer. Eu prefiro o filme. O livro. Eu gostei da escrita da altura. Realmente é muito envolvente. Você quer saber o que é que tá acontecendo tudo ali. Mas a proposta da história. Eu não curti muito. De verdade. E aí o filme. Eles tentaram mudar um pouquinho. Essa questão. Da romantização. Da violência doméstica. Coisas assim. E eu gostei. Gostei das cenas. Tiveram vários momentos. Muito que pegaram. Que me pegou assim. É um drama. Então a gente fica. Em algumas cenas. Um pouco mexido. Então eu gostei bastante do filme. Valeu muito a pena ter assistido. E o outro que eu assisti. Inclusive eu assisti. Tem uns dois, três dias. Que foi Long Legs. Sendo divulgado desde o início do ano. Prometeram muito. Sobre esse filme. Porque é um filme de terror. Com o Nicolas Cage também. E eu gostei. Assim no início. Eu não tava entendendo nada. No meio. Entendi menos ainda. Mas no final. Eu consegui compreender. Porque as coisas começaram. A ligar os pontos. Mas a questão. Nem se entendeu ou não. Mas o filme tem vários easter eggs. Várias coisas escondidas. Que você observa. Se você ficar atento. Você observa. E também. Tem muita coisa estranha. Muita coisa creepy. Sabe? Nicolas Cage fez assim. Com maestria. Esse filme. Se você não conhece. Conta a história de uma garota. Que ela se tornou. Uma agente da FBI. Mas ela também tem questões. Ela tem alguns problemas psiquiátricos. Porque ela sofreu no passado. De um cara. Um louco. Psicótico. Satanista. Que era serial killer também. Então ali foi uma tentativa. De fazer alguma coisa contra ela. Ela foi uma sobrevivente. Mas aí ela cresce. E tem que tratar dos casos. De assaques que ele cometeu ali. Por causa do satanismo. Enfim. Aí ela fica revisitando a infância. Só que as cenas. Tem muitas cenas bizarras. Principalmente quando entra esse personagem. Que é totalmente bizarro. Então assim. Eu gostei muito do filme. Tá? Gostei hoje. Depois que eu assisti. Que eu refleti sobre o que eu vi. Eu posso dizer que eu gostei mesmo. E fiquei pensando muito nas cenas ainda. Então vale a pena. Se você não assistiu. Experimenta aí. Que é bom. Bom é isso. Esses foram os assistidos. E esses foram os recebidos. Deste mês. Fico muito feliz por todos esses livros aqui. Tenho projetos com eles. Pra frente. Muitas coisas boas vêm aí. E se você não é inscrito no canal. Seja um inscrito. Já bati. Os 7 mil inscritos. Fiquei muito feliz. De verdade. E rumo aos 10 mil inscritos. Eu queria muito que esse ano ainda. Até dezembro. Eu batesse os 10 mil inscritos. Não sei se vai ser possível. Porque de acordo com os meus cálculos aí. No ritmo que tá. Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Em dezembro com 10 mil. Mas se tiver 10 mil. Eu vou ficar tão feliz. Tão feliz. Que a gente vai fazer uma live. Vamos festejar. Vamos fazer várias coisas. Vamos fazer sorteio. Pra isso. Eu preciso que você divulgue o meu canal. Se você não é inscrito ainda. Se inscreve. Mas divulgue o meu canal. Pra pessoas que gostam de livro também. Posta nos seus stories. Me ajuda aí. Pra eu conseguir mais inscritos. E ter mais vontade. Pra postar mais vídeos aqui. Bom é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado. Até os últimos minutos desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.